O Negócio Mó Como eu queria, consegui viver sem água Adoraria, te amar um pouco menos Como eu queria, consegui viver sem você Mas não consigo, estou morrendo por amor Como eu queria, consegui viver sem água Como eu queria, consegui viver sem água Eu adoraria, roubar seu coração Como eu queria, consegui viver sem água Como eu queria, consegui viver sem água Como eu queria, controlar a minha angústia Como eu queria, consegui viver sem água Eu adoraria, roubar seu coração O chão O negócio, o homem E essa vai a dança, agarradinho Como eu queria, um peixe nadar sem água Como eu queria, um pássaro voar sem asa Como eu queria, consegui viver sem água Como eu queria, consegui viver sem você Mas não consigo, sinto que estou morrendo por amor Como eu queria, consegui viver sem água Como eu queria, consegui viver sem água Como eu queria, consegui viver sem água Eu adoraria, roubar seu coração Como eu queria conseguir viver sem água Como eu queria controlar a minha angústia Como eu queria conseguir viver sem água Eu adoraria roubar o seu coração Xau! Ô negócio amor Ô new boy, o sininho porró Pagaia é dançar a garra de E essa é a pagaia das cavalgadas Lançar a pagaia de Minas Gerais E esse é nó, Xau! Você é patricinha e eu sou vaqueiro Meu melhor esporte é linda com gado Ela anda de carrão e bebe na cidade Eu moro na fazende e ando de cavalo Você é patricinha e eu sou vaqueiro Meu melhor esporte é linda com gado Ela anda de carrão e bebe na cidade Eu moro na fazende e ando de cavalo Eu sou vaqueiro, eu sou pião Tenho o orgulho dessa vida de gado A minha vida é essa e não troco por nada Se quiser viver com o me tem que pegar o laço Eu sou vaqueiro, eu sou pião Eu me orgulho dessa vida de gado A minha vida é essa e não troco por nada Se quiser viver com o me tem que pegar o laço Você é patricinha e eu sou vaqueiro Meu melhor esporte é linda com gado Você anda de carrão e bebe na cidade Eu moro na fazende e ando de cavalo Você é patricinha e eu sou vaqueiro Meu melhor esporte é linda com gado Você anda de carrão e bebe na cidade Eu moro na fazende e ando de cavalo Eu sou vaqueiro, eu sou pião Eu tenho o orgulho dessa vida de gado A minha vida é essa e não troco por nada Se quiser viver com o me tem que pegar o laço Eu sou vaqueiro, eu sou pião Eu me orgulho dessa vida de gado A minha vida é essa e não troco por nada Se quiser viver com o me tem que pegar o laço Eu sou o laço Chapa! Bora zoar Machuete Bora reis Machuete, tamo junto Bora Vinícius Machuete, aquele abraço Chapa! O negócio Vamos ao meu parceiro, já me ramos Tamo junto machuete Hoje o teu ex vai lembrar, vai lembrar Quando vê você e eu te manda das faça Hoje o teu ex vai lembrar, vai lembrar Quando vê você e eu te manda das faça Mostra pra ele que ele perdeu E faz ele perceber o valor que ele perdeu E faz ele perceber o valor que ele perdeu Hoje o teu ex vai lembrar, vai lembrar Quando vê você e eu te manda das faça Quando vê você e eu te manda das faça Hoje o teu ex vai lembrar, vai lembrar Quando vê você e eu te manda das faça Quando vê você e eu te manda das faça E mostra pra ele que ele perdeu Faz ele perceber o valor que ele perdeu Mostra pra ele o valor que ele perdeu Mostra pra ele o que ele perdeu Faz ele perceber o valor que ele perdeu Com o meu vozinho do rock O meu vozinho do rock Capando o rei Oh, 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 oh Oh, 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 oh Fazer bebê até um dia amanhecer Bora bebê, fazer bebê, fazer bebê Fazer bebê até um dia amanhecer Bora bebê, bebê, bebê Bebê, bebê Bora bebê até um dia amanhecer Fazer bebê, fazer bebê Fazer bebê, fazer bebê até um dia amanhecer Vou chegar perto dela no vidinho eu vou dizer Bora comigo, vamos fazer bebê Vou chegar perto dela no vidinho eu vou dizer Bora comigo, vamos fazer bebê Vou chegar perto dela no vidinho eu vou dizer Bora comigo, vamos fazer bebê Vou chegar perto dela no vidinho eu vou dizer Bora comigo, vamos fazer bebê, fazer bebê Bora bebê, fazer bebê, fazer bebê até o dia amanhecer Bora bebê, 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 bebê Bora bebê, fazer bebê, fazer bebê até o dia amanhecer Bora bebê, fazer bebê, fazer bebê, fazer bebê até o dia amanhecer Bora bebê, fazer bebê, fazer bebê até o dia amanhecer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh E essa é o país de Minas Gerais A galera tá bom pra baixo Ei, cabra mola, a mina tá te querendo e você caindo fora Ei, cabra mola, a mina tá te querendo e você caindo fora Ei, cabra mola, a mina tá te querendo e você caindo fora Ei, cabra mola, a mina tá te querendo e você caindo fora Se liga meu amigo, no que eu vou lhe dizer Essa mina é safadinha e ela quer pegar você Se liga meu amigo, no que eu vou lhe dizer Essa mina é safadinha e ela quer pegar você Ei, cabra mola, a mina tá te querendo e você caindo fora Ei, cabra mola, a mina tá te querendo e você caindo fora Ei, cabra mola, a mina tá te querendo e você caindo fora Ei, cabra mola, a mina tá te querendo e você caindo fora Ei, cabra mola, a mina tá te querendo e você caindo fora Ei, cabra mola, a mina tá te querendo e você caindo fora Ei, cabra mola, a mina tá te querendo e você caindo fora Ei, cabra mola, a mina tá te querendo e você caindo fora Se liga meu amigo, o que eu vou lhe dizer? Se a mina é safadinha, ela quer pegar você Se liga meu amigo, o que eu vou lhe dizer? Se a mina é safadinha, ela quer pegar você Ei, cabra mola, a mina tá te querendo e você caindo fora Ei, cabra mola, a mina tá te querendo e você caindo fora Ei, cabra mola, a mina tá te querendo e você caindo fora Ei, cabra mola, a mina tá te querendo e você caindo fora Oh, é braço, amor Vamos roubar minha mãe, que ela é messa, quebra-se Oh, é braço, amor E esse é o pedido do meu parceiro, Aguinaldo Produções Tamo junto, machoé Tchau Boa céu, machoé Chegou o fim de semana, vou pra balada, hoje eu quero é zoar Convido as piriguetes, bora tomar cachaça, nós bora farrear Ouvindo batidão, está bombando o trem bom Bomba da mulherada, bora beber, bora suar Tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-t Vem com o fim de semana, bora bebê, bora suar Convido as piriguetes, a gente anima a festa, não tem hora pra rodar Convido o batidão, está roubando o trem bom Convido a mulherada, bora bebê, bora suar Cerveja, tique-tique-tou, uísque, tique-tique-tou, cerveja E tique-tique-dô, cerveja, tique-tique-dô O uísque, tique-tique-dô, e bola sua E tique-tique-dô E tique-tique-dô E sempre quando eu te chamo pra sair você só quer zoeira, zoeira Eu falo em compromisso, sério, você vira e fala que é besteira E sempre quando eu te chamo pra sair você só quer zoeira Eu falo em compromisso, sério, você vira e fala que é besteira E eu já tô cansado dessa palhaçada Quero uma mulher direita que me queira na balada Uma mulher que me ama na rua e em casa É, eu quero uma moça direita pra casar Para com essa onda de ficar Mas essa moça não é você É, quem sabe um dia você pode até mudar Levar as coisas sérias pra te brincar Mas é só o tempo que vai dizer É, quem sabe um dia você pode até mudar Levar as coisas sérias pra te brincar Mas é só o tempo que vai dizer E sempre quando eu te chamo pra sair você só quer zoeira, zoeira Eu falo em compromisso, sério, você vira e fala que é besteira E sempre quando eu te chamo pra sair você só quer zoeira Eu falo em compromisso, sério, você vira e fala que é besteira E hoje eu tô cansado dessa palhaçada Quero uma mulher direita que me queira na balada Uma mulher que me ama na rua e em casa É, eu quero uma moça direita pra casar Para com essa onda de ficar Mas essa moça não é você Ah, quem sabe um dia você pode até mudar Levar as coisas sérias pra te brincar Mas é só o tempo que vai dizer É, eu quero uma moça direita pra casar Para com essa onda de ficar Mas essa moça não é você É, eu quero uma mulher direita pra cá Mas é só o tempo que vai dizer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh 밥 стоит E no forró, RBF gravando tudo ao meio Oh, o negócio é um honro E essa faga é das cavaldades, bora lançar porró Chão Nós valeu parceiro, tamo junto Boa Jackson E quando eu checo no vó, a mulher anda grita assim Eu tô curtindo, eu tô curtindo Quando eu checo no vó, a mulher anda grita assim Eu tô curtindo, eu tô curtindo Meu swing é bom, é diferente, é envolvente, é envolvente Meu swing é bom, é diferente, é envolvente, é envolvente Meu swing é bom, todo mundo curto Toca no WhatsApp e no Facebook Sucesso bom, até demais A galera curte, me pede mais Sucesso bom, até demais A galera curte, me pede mais Oh, o negócio é um honro E quando eu checo no vó, a mulher anda grita assim Eu tô curtindo, eu tô curtindo Quando eu checo no vó, a mulher anda grita assim Eu tô curtindo, eu tô curtindo Meu swing é bom, é diferente, é envolvente, é envolvente Meu swing é bom, é diferente, é envolvente, é envolvente Meu swing é bom, é fundo, tudo mundo curto Meu swing quer bom, é diferente, é envolvente, é envolvente, é envolvente, é envolvente E bora, o Elton Franco da Rádio Alta FM Toca noz aí, meu joelho Eu já nem sei o que é que eu vou fazer Se um dia eu te perder, amor Eu vou pro bar, eu vou beber Pra tentar te esquecer, amor Eu já nem sei Eu só quero você Meu amor Eu só amo você Vou gritar pra todo mundo ouvir E eu só amo você Vou gritar pra todo mundo ouvir E eu só quero você Só amo você Meu amor Eu só amo você E eu só amo você Eu já nem sei o que é que eu vou fazer Se um dia eu te perder, amor Eu vou pro bar, eu vou beber Pra tentar te esquecer, amor Eu já nem sei o que é que eu vou fazer Eu já nem sei o que é que eu vou fazer Eu já nem sei o que é que eu vou fazer E eu só quero você Eu já nem sei o que é que eu vou fazer Eu já nem sei o que é que eu vou fazer Eu já nem sei o que é que eu vou fazer Eu já nem sei o que é que eu vou fazer Ando triste pelas ruas, sempre pressa de chegar Em qualquer lugar que eu ando, com imagem e meio lugar E se alguém me perguntar como é que eu faço sem você Tento fugir pra não falar de assuntos sobre eu e você Cada passo aumenta mais, meu desejo é lá encontrar Por alguém que eu tanto espero, novamente eu abraçar Se outro alguém me perguntar como é que eu faço sem você Não vou mentir, não vou negar, toda a verdade eu vou dizer Como é que eu posso estar feliz sem ser amado dela? Como é que eu vou ficar com outra alguém pensando nela? Fulidão roubando tudo no meu peito e celular Não vou mais esconder nada quando alguém me perguntar Como é que eu vou estar feliz sem ser amado dela? Como é que eu vou ficar com outra alguém pensando nela? Fulidão roubando tudo no meu peito e celular Não vou mais esconder nada quando alguém me perguntar Ainda passa, aumenta mais, meu desejo é lá encontrar Se outro alguém me perguntar como é que eu faço sem você Não vou mentir, não vou negar, toda a verdade eu vou dizer Como é que eu vou estar feliz sem ser amado dela? Fulidão roubando tudo no meu peito e celular Como é que eu vou ficar com outra alguém pensando nela? Fulidão roubando tudo no meu peito e celular Não vou mais esconder nada quando alguém me perguntar Fulidão roubando tudo no meu peito e celular Ainda ontem esqueceu, lindo rosto, sei olhar Quase saiu de mim Eu descobri Que a vida nos ensina a perdoar Estou aqui Eu vim aqui Leva, leva-me Tô junto de você longe daqui É que eu quero ir Leva, leva-me Tô junto com as palavras de sofrer É que ainda amo você Falando de amor Ainda ontem Esqueça o lindo rosto Seu olhar Quase saiu de mim De vez em quando A vida nos ensina a perdoar Estou aqui Eu vim aqui Leva, leva-me Tô junto de você longe daqui É que eu quero ir Leva, leva-me Tô junto com as palavras de sofrer É que ainda amo você Tô junto com as palavras de sofrer Tô junto com as palavras de sofrer O piseio que contagia, o piseio que contagia Ah, se o cantor não fosse desafinado E o tocador não tivesse ensaiado Mas o filé da mãe tem talento E me encorajou pra esse evento Aí eu fui lá no portão, bate palma Mas a desgramada saiu acompanhada Cê não acredita, foi cena de novela A banda parou e eu sofri a capela Aí eu chorei Chorei tão bonito, eu nem ensaiei Aí eu chorei A voz engasgada, eu nem desafinei Aí eu chorei Chorei tão bonito, eu nem ensaiei Aí eu chorei A voz engasgada, eu nem desafinei E nem cantar, eu sei E se o cantor não fosse desafinado O tocador não tivesse ensaiado Mas o filé da mãe tem talento E me encorajou pra esse evento Aí eu fui lá no portão, bate palma Mas a desgramada saiu acompanhada Cê não acredita, foi cena de novela A banda parou e eu sofri a capela Aí eu chorei Chorei tão bonito, eu nem ensaiei Aí eu chorei A voz engasgada, eu nem desafinei Aí eu chorei Chorei tão bonito, eu nem ensaiei Aí eu chorei A voz engasgada, eu nem desafinei E nem cantar, eu sei É um dozinho ao vivo pra você Agora é manha, aquela bracha Oh negócio E essa parede das cavaldades Bora lançar porra Chão Boas olha o parceiro, tamo junto Boa Jackson E quando eu chego no vó A mulher anda grita assim Eu tô curtindo, eu tô curtindo Quando eu chego no vó A mulher anda grita assim Eu tô curtindo, eu tô curtindo Meu swing é bom, é diferente É envolvente, é envolvente Meu swing é bom, é diferente É envolvente, é envolvente Meu swing é bom, todo mundo curto Toca no WhatsApp e no Facebook Sucesso bom, até demais A galera curte e pede mais Sucesso bom, até demais Sucesso bom, até demais A galera curte e pede mais Quando eu chego no vó A mulher anda grita assim Eu tô curtindo, eu tô curtindo Quando eu chego no vó A mulher anda grita assim Eu tô curtindo, eu tô curtindo Eu tô curtindo, eu tô curtindo Quando eu chego no vó A mulher anda grita assim Eu tô curtindo Eu tô curtindo Meu swing é bom, é diferente É envolvente, é envolvente Meu swing é bom, é diferente É envolvente, é envolvente Meu swing é bom, todo mundo curte Toca no WhatsApp e no Facebook Meu swing é bom, todo mundo curte Toca no WhatsApp e no Facebook Sucesso bom, até demais Todo mundo curte, me pede mais Sucesso bom, até demais A galera curte, me pede mais Quando eu chego no vol, a mulher da guita sim Eu tô curtindo, eu tô curtindo Quando eu chego no vol, a mulher da guita sim Eu tô curtindo, eu tô curtindo Oh, trem, chão E bora, o Elton Franco da Rádio Alta FM Toca noz aí, machoé Aô, né, machoé Tchau Bora, Vinícius, machoé Tamo junto E sempre quando eu te chamo pra sair você só quer zoeira Zoeira Eu falo em compromisso zero, você vira e fala que é besteira E eu já tô cansado dessa palhaçada Quero uma mulher direita que me queira na balada Uma mulher que me ama na rua e em casa É, eu quero uma moça direita pra casa Para com essa onda de ficar Mas essa moça não é você É, quem sabe um dia você pode até mudar Levar as coisas sério pra te brincar Mas isso é o tempo que vai dizer É, quem sabe um dia você pode até mudar Levar as coisas sério pra te brincar Mas isso é o tempo que vai dizer E sempre quando eu te chamo pra sair você só quer zoeira Eu falo em compromisso zero, você vira e fala que é besteira E sempre quando eu te chamo pra sair você só quer zoeira Eu falo em compromisso zero, você vira e fala que é besteira E eu já tô cansado dessa palhaçada Quero uma mulher direita que me queira na balada Uma mulher que me ama na rua e em casa É, eu quero uma moça direita pra casa E para com essa onda de ficar Mas essa moça não é você Aham, quem sabe um dia você pode até mudar Levar as coisas sério pra te brincar Mas isso é o tempo que vai dizer É, eu quero uma moça direita pra casa E para com essa onda de ficar Mas essa moça não é você É, quem sabe um dia você pode até mudar Levar as coisas sério pra te brincar Mas isso é o tempo que vai dizer E esse é o pedido do meu parceiro Aguinaldo Produções Tamo junto machoé Tchau Com a Celso machoé Chegou o fim de semana Vou pra balada Hoje eu quero é zoar Convido as piriguete Bora tomar cachaça Nós bora farrear Ouvindo batidão Está bombando O trem embora Convido a mulherada Bora beber Bora suar Tique-tique-tô Cerveja Tique-tique-tô O uísque Tique-tique-tô Cerveja Tique-tique-tô Cerveja Tique-tique-tô O uísque Tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique Bora suar Convido as piriguetes A gente anima a festa Não tem hora pra rodar Ouvindo o batidão Está bobando o trem bom Convido a mulherada Bora beber Bora suar Tique, tique, tô Cerveja, tique, tique, tô O uísque, tique, tique, tô Cerveja Tique, tique, tô Cerveja, tique, tique, tô O uísque, tique, tique, tô E bora suar Tique, tique, tô E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. Se liga meu amigo, no que eu vou lhe dizer Essa mina é safadinha, ela quer pegar você Se liga meu amigo, no que eu vou lhe dizer Essa mina é safadinha, ela quer pegar você Cabra mola, a mina tá te querendo e você caindo fora Cabra mola, a mina tá te querendo e você caindo fora Cabra mola, a mina tá te querendo e você caindo fora Se liga meu amigo, no que eu vou lhe dizer Essa mina é safadinha, ela quer pegar você Se liga meu amigo, no que eu vou lhe dizer Essa mina é safadinha, ela quer pegar você Ei, cabra molo A mina tá te querendo e você caindo fora Ei, cabra molo A mina tá te querendo e você caindo fora Oh, negócio mó Me alusou pra minha mãe, Clemência, quebra-se Outré, com a Jaime Ramasho, velho Mais um, velho E agora de Minas Gerais, aquele abraço Vou chegar perto dela no vidinho, eu vou dizer Bora comigo, vamos fazer bebê Vou chegar perto dela no vidinho, eu vou dizer Bora comigo, vamos fazer bebê Vou chegar perto dela no vidinho, eu vou dizer Bora comigo, vamos fazer bebê Vou chegar perto dela no vidinho, eu vou dizer Bora comigo, vamos fazer bebê, fazer bebê, fazer bebê Fazer bebê, fazer bebê até um dia amanhecer Vai de rock, chão Vai na deslaca chaceira, tamo junto Vou chegar a pé dela no vidinho, eu vou dizer Bora comigo, vamos fazer bebê Vou chegar a pé dela no vidinho, eu vou dizer Bora comigo, vamos fazer bebê Eu vou chegar a pé dela no vidinho, eu vou dizer Bora comigo, vamos fazer bebê Vou chegar a pé dela no vidinho, eu vou dizer Bora comigo, vamos fazer bebê, fazer bebê, bora bebê Fazer bebê, fazer bebê até o dia amanhecer Bora bebê, 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 bebê Fazer bebê até o dia amanhecer Bora bebê, fazer bebê Fazer bebê, fazer bebê até o dia amanhecer Bora bebê, fazer bebê, fazer bebê Fazer bebê até o dia amanhecer Oh, 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 trem Tchau O negócio morre, o negócio morre, o vozinho e o forró Gravando tudo ao ver Lá nós vamos pra galera de Minas Gerais, aquele abraço Ó Jackson Machoé, agora o Elton Franco da rádio Alta FM, tamo junto menino Como eu queria, consegui viver sem água Como eu queria, consegui viver sem água Adoraria, te amar um pouco menos Como eu queria, consegui viver sem você Mas não consigo, estou morrendo por amor Como eu queria, consegui viver sem água Como eu queria, consegui viver sem água Eu adoraria, eu adoraria roubar seu coração Como eu queria, consegui viver sem água Como eu queria controlar a minha angústia Como eu queria, consegui viver sem água Eu adoraria roubar seu coração O chão O negócio morre Como eu queria, consegui viver sem água Como eu adoraria, consegui viver sem água Como eu adoraria, consegui viver sem água Mas não consigo, eu adoraria Mas não consigo, sinto que estou morrendo por amor Como eu adoraria, consegui viver sem água Como queria controlar a minha angústia Como queria conseguir viver sem água Eu adoraria roubar seu coração Como queria conseguir viver sem água Como queria controlar a minha angústia Como queria conseguir viver sem água Eu adoraria roubar seu coração O negócio é mó O new boy ensina o porró Pra ganhar essa agarradinha E essa é a parada das cavalgadas Luz Alvaga de Minas Gerais E esse é o nosso Chama Você é patricinha e eu sou vaqueiro O meu melhor esporte é lidar com gado Ela anda de carrão e bebe na cidade Eu moro na fazenda e ando de cavalo Eu sou vaqueiro, eu sou pião Tenho orgulho dessa vida de gado A minha vida é essa e não tô ocupo nada Se quiser viver com mim tem que pegar o laço Eu sou vaqueiro, eu sou pião Eu me orgulho dessa vida de gado A minha vida é essa e não tô ocupo nada Se quiser viver com mim tem que pegar o laço Você é patricinha e eu sou vaqueiro O meu melhor esporte é lidar com gado Você anda de carrão e bebe na cidade Eu moro na fazenda e ando de cavalo Você é patricinha e eu sou vaqueiro O meu melhor esporte é lidar com gado Você anda de carrão e bebe na cidade Eu moro na fazenda e ando de cavalo Eu sou vaqueiro, eu sou pião Tenho orgulho dessa vida de gado A minha vida é essa e não tô ocupo nada Se quiser viver com mim tem que pegar o laço Eu sou vaqueiro, eu sou pião Tenho orgulho dessa vida de gado A minha vida é essa e não tô ocupo nada Se quiser viver com mim tem que pegar o laço O meu melhor esporte é lidar com gado 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 Hoje o meu melhor esporte é lidar com gado 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 Bora mais um ano e é sucesso Na madrugada fria e solidão Eu aqui sozinho na escuridão Se ela não voltar, como eu vou viver? Sozinho aqui eu vou é beber Amigo garçom e tem sua garrafa Eu vou me embriagar Só volto pra casa se ela voltar Enquanto ela não voltar Eu vou morar no bar Só volto se ela vir me buscar Wesley Rocha Amigata é show É show papá Alô meu parceiro DJ Chagas filho Estourado moral Em nome de águia Produções e eventos Isso é Wesley Rocha bebê Bora Sou filho de doutor Sou neto de fazendeiro Meu pai é empresário E tem muito dinheiro A minha vida agora é só ostentação Ligar o som do carro Bota pra tremer o chão É paredão É paredão Meu som tá estourado em toda a região É paredão É paredão Ligar o som do carro e bota pra tremer o chão É paredão É paredão Meu som tá estourado em toda a região É paredão É paredão Ligar o som do carro e bota pra tremer o chão Ligar o som do carro e bota pra tremer o chão Tô com a boca do bão do sertão De madrugada Coupiu com a mão do galo E logo cedinho Pegava o carro na enxada A minha infância E foi sempre o fim Fui criando lá na série O dia do dia amor E desde o pequeno Batalhei para o fim A minha vida com carinho e amor Bora, seu fone Bora, balançar de gol Fábio O baixinho apaixonado O garotinho de bom Jesus Não pense que foi tão fácil Que foi tão simples assim Despedi de minha família Embora de Tocantins Despedi de minha família Embora de Tocantins Está gravado na memória Eu não esqueço jamais Eu fui buscar a melhor hora Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Eu vou pegar Eu vou pegar